Como instalar a Thrust Wallet no Windows, uma extinção aqui do Google Chrome. Como nós temos também a Metamask, podemos ter também a Thrust Wallet. Por exemplo, se você prefere usar a Thrust Wallet em vez da Metamask, pode então fazer o download da extinção. Clicamos fazer o download. Aqui vamos clicar transferir para o Chrome. Estão a ver? Aqui para o Chrome. E aqui clicamos instalar. Adicionamos aqui. Clicamos adicionar. E ele vai ficar aqui em cima na barrinha. Se não aparecer aqui, vamos clicar aqui à frente onde temos as extinções. Pronto, já está aqui, mas ele desaparece. Então vamos clicar aqui nas extinções e vamos procurar. Por que é que eu faço isto? Para clicar aqui no PIN e ele já fica aqui. E depois eu posso até colocar ele mais à frente, aqui junto ao Metamask. Pronto. Já está. O que é que fazemos agora? Aparece-nos aqui criar uma carteira nova ou importar um... Portanto, digamos que você tenha aqui já no seu telemóvel. Aqui é Thrust Wallet. E então posso importar esta carteira com este saldo que está aqui para a extinção do Google. Ok? Então vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Então temos que clicar aqui nas ferramentas, aqui em cima. E temos de vir aqui a carteiras. E está aqui Internet Revolution. Aqui à frente, nos três pontinhos, aparece aqui Google Backup Now. Este Google Drive não usámos. Está aqui manual. Ok? Clicamos aqui. Pronto. Agora tenho aqui a chave privada. Estão a ver? E vou pegar nesta chave e vou colocar lá. Venho aqui e coloco aqui importar ou recuperar carteira. Ok? Vou colocar aqui uma senha. Coloco aqui uma senha. É preciso aqui um símbolo. E uma maiúscula. Pronto. Uma maiúscula e um símbolo. Qualquer. Aqui há Have Read. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Aqui em baixo temos de confirmar a senha. Muito importante. Escrevam sempre tudo isto numa folha de papel. Não façam nada no computador, nem no telemóvel. Não guardem nada lá. Agora aqui tenho que colocar as 12 palavras. Tudo por ordem. Se vocês criaram a Trace Wallet no celular e agora querem colocar a Trace Wallet na extinção, a mesma carteira com o mesmo valor, fica tudo lá espelhado. Vocês vão lá à folhinha que vocês criaram, guardaram aí e vão escrever aqui. Aqui vamos colocar, clicar não obrigado. Aqui vamos clicar em abrir carteira. Entendi. Ok. E aqui está o mesmo valor que eu tenho aqui no meu telemóvel. Portanto, aqui tenho 0.92 cêntimos de dólar e tenho aqui 0.000 e aqui tenho 13 cêntimos em BNB. E como podemos ver aqui, está correto. Portanto, lá está em dólares, aqui está em euros. Pronto. Aqui depois, nós aqui dentro, não se esqueçam que aqui é muito mais fácil do que a Metamask, porque aqui em cima tem o símbolo da Ethereum. Estão a ver? Ou clicarmos, olhem que topo, ou clicarmos, basta escolher aqui Smart Chain. Já aparece aqui a merlinho. É a rede da BAC, da Binance. Ok? Pronto. O SDT também está na rede da Binance. Pessoal, aqui tem uma lupa, aqui em cima, e tem aqui vários tokens. Portanto, se nós não usamos estes tokens, nós tiramos para que não faça confusão ali. Ok? Vamos deixar apenas o SDT, ok? E vamos deixar aqui o BNB Chain. Este aqui. BNB Smart Chain e o SDT. Para ser mais rápido, clicamos aqui o SDT e, como podemos ver, aparece muitos, de várias redes. Só precisamos o de Smart Chain. Pronto. Voltamos atrás. E aqui está. Ó, Duarte, e se eu quiser aqui outra conta? Aqui por cima do valor, clicamos na setinha e clicamos aqui, adicionar nova carteira. Criar uma nova carteira. Importar. Podemos clicar aqui em criar carteira. E pronto, a carteira está pronta. Vamos abrir. E está aqui. Depois é só fazer a mesma coisa. Ok? Retiramos o que não é necessário para não fazer confusão. Quer criar mais uma carteira? Adicionar nova carteira. Criar nova carteira. A senha. Inteligente. Ok? Por exemplo, digamos que eu quero interagir com o contrato inteligente com esta conta. Portanto, selecionamos a conta 3. Agora, eu quero interagir com a conta 1. Selecione a conta 1. Ok? Depois, digamos, eu quero entrar no contrato inteligente. Basta eu colocar aqui em cima. Vejam lá. Clique aqui. Deixa eu ver se tem aqui um contrato inteligente. Pronto. Tem aqui este contrato inteligente. Ele vai se ligar à carteira. Ele vai abrir aqui. E eu estou, então, conecto aqui a carteira. Está aqui. Metamask ou Trust Wallet? Trust Wallet. E ele ligou-se à Trust Wallet. Ok? Portanto, se vocês quiserem desconectar. Desconectam de lá. Depois, é só ver cá. Selecionar a outra. E pronto. Já mudam de carteira. Agora, digamos que eu queira enviar, por exemplo, BNB para a carteira 2. Clique aqui em enviar. Por exemplo, ele aqui, na Metamask, dentro, desculpem, da Trust Wallet, no telemóvel, é muito mais fácil. Como já expliquei. Vejam lá. Eu aqui, quero enviar para outra carteira. Basta clicar aqui no bonequinho. E vou escolher a carteira que eu quero. A carteira que eu quero. Agora, aqui, ele não me dá isso. Então, nós temos de fazer o quê? Temos de voltar atrás. Ir aqui à carteira 2. E tenho, então, de copiar, então, o BNB Smart Chain. Ok? Clicava, então, aqui BNB Smart Chain. Clicava em receber. Aqui em receber. Proceed Anyway. Copiava o endereço. Saia daqui. Vim atrás. Vou à carteira 1, onde tenho lá o valor. E vou, então, clicar em cima do BNB. Enviar. Colava aqui o endereço. Colava o valor. Por exemplo, 0.001. Pronto. Não dá. 0.1. Pronto. Desta forma, dava. E enviava para lá. Ok? Pronto. Vocês, então, têm aqui duas opções. Ou usar. Por exemplo, eu uso aqui a Thrust Wallet. Dentro do Windows. Ok? Tem aqui o emulador Android. Para quem quiser, que é este chamado Nox Player. E vocês podem baixar tanto para Windows como para Mac. Ok? É só baixar. E depois podem ter aqui o emulador. Vejam lá. Eu tenho aqui o emulador. Basta sair daqui. E tem aqui tudo. Tem a Metamask. Tem a Thrust Wallet. Pronto. Para fazer vídeos é muito mais fácil. Ele tem aqui a Play Store. E vocês podem baixar qualquer aplicativo aí do Android. Pessoal, espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, entrem no grupo Telegram ou do WhatsApp. Que eu terei todo o gosto de dar suporte.